Pense por um segundo, o que tem mais valor para você? Por exemplo, para algumas pessoas, ainda que de forma inconsciente, é o dinheiro. E isso é um perigo. Tudo o que temos nos foi confiado por Deus para que sejamos seus administradores. O uso que fazemos das finanças deve nos trazer alegria, mas também o senso de que deve ser usado para abençoar outras pessoas. Como isso pode ser transmitido para a sua família? Pense em quantas lições seus filhos podem aprender ao depender de Deus e utilizar as finanças desde cedo para ser uma fonte de luz para mais gente. E se pedimos sabedoria a Ele agora? Querido Senhor, tudo o que temos foi nos dado por Ti. Obrigado pelo privilégio de sermos seus administradores. Por favor, transforma o nosso coração, nos ajude a ser mais generosos e abençoar outras pessoas com aquilo que temos. É o que nós suplicamos, em nome e por amor de Jesus. Amém. 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 Amém.